Fala galera, começando mais um vídeo no canal Xavier Tech, no vídeo de hoje eu vou testar pra vocês aqui a RTX 2060 junto com o Ryzen 5600X no GTA Definitive Edition, né galera? Então a gente vai testar aqui no GTA Definitive Edition San Andreas, né? O primeiro GTA que a gente vai testar, depois a gente testa nos outros GTA Definitive Edition, né? Da ordem que teve aí, mas a gente vai testar o principal que a galera sempre quer saber em questão dessa configuração se roda bem ou não com tudo no máximo, beleza? Então vamos começar a fazer esses testes, vou mostrar a configuração pra vocês aí agora, beleza galera? Então vamos lá, pré-definição de gráfico, vamos começar aqui, vou deixar no personalizado pra gente deixar tudo no máximo Efeitos visuais, ultra, é o máximo que dá pra deixar Modo de visualização, tela x, taxa de quadros, vou deixar desbloqueado Resolução, Full HD é o máximo do meu monitor, então vamos manter isso aqui O Vsync eu vou deixar desativado pra gente ter o máximo de FPS, que foi pra 1100 e pouco agora que eu desbloqueei Anti-Aliasing já tá no máximo, filtro lisotrópico já tá nos X16 aqui agora Escala de distância, o máximo é ultra Qualidade da textura, o máximo também é ultra Reflexo de carros, tela Não sei qual que é o maior aqui agora, galera Acho que eu vou deixar nesse tela aqui Qualidade das nuvens aqui Volumetrix, né? Máximo, vou deixar nesse aqui também Qualidade dos reflexos, vamos deixar aqui no ultra Tem ultra? Não, o alto é o mais alto mesmo Tá, efeito de luz da cidade, é o alto, a qualidade é o maior Neblina, sim e não, então sim DLSS, vamos deixar no modo qualidade, que a gente quer ter qualidade aí Qualidade das sombras do mundo, vamos deixar em ultra, beleza? Oclusão, é só essa opção mesmo O Bloom, o Bloom isso aqui é opcional Tem gente que não gosta, né? Eu mesmo tem coisa que eu não gosto também não Reflexo de linha, eu vou deixar tudo ativado Se for que de movimento eu não curto isso aqui Mas eu vou deixar ativado só pra ver se tem alguma coisa em relação ao FPS Mas beleza, tudo no máximo aí, galera Qualidade da luz da rua também eu vou deixar no máximo Do veículo máximo E é isso, tudo no máximo aí Agora a gente vai testar, né? Acredito que não tenha mais nada pra mexer com o FPS desbloqueado A gente vai começar a fazer a primeira missão de GTA, né? Vamos ver se ela tá aplicada ainda, tá tudo duplicado, beleza? Já tá suave, jogabilidade não precisa mexer em nada Então agora vamos lá Em jogo, vamos colocar no compartimento vazio E começar um novo jogo pra gente começar Beleza, galera? Vamos lá então Começou aqui agora, vamos ver aí, ó História rapidinho A 130 FPS, vamos reiniciar o mínimo e médio, né? E máximo pra vocês verem do FPS Vamos cortar Lembrando que tá no meu HD, beleza, galera? Tá no meu HD e não no SSD Pra gente fazer os testes aí Agora vamos ver quantos FPS que ele vai ficar Quanto que ele vai manter a média, né? Na história, certo? Então, começando aí o nosso famoso GTA Nessão Andréas, né, galera? Pode ser que tenha alguns picos de cair o FPS Uma hora ou outra, por quê? Geralmente tem atraso de carregamento Pra quem joga no famoso HD e não no SSD Mas vamos lá, né, galera? Vamos testar aí o nosso GTA Nesta configuração Espero que vocês gostem desse teste aí E vão fazer esta primeira missão, tá? Tem um gargalo uma hora ou outra Que vocês vão reparar aí Que pode ser por conta, que nem eu falo Do HD, a demora pra carregar, né? O HD é complicado por conta disso Todos os jogos que você tiver a opção de instalar no seu SSD Estar no seu SSD, tá? Porque HD realmente é uma coisa muito complicada aí Pra tá jogando alguns jogos de geração mais novas, né, galera? Pro Street, home Pro Street, home Beleza, vamos lá então O FPS tá muito de boa, muito tranquilo e relax, né, galera? Bateu ali, ó Bateu cento e pouco Cento e oito Cento e vinte mil FPS Esse momento aí de cutscene Ele bate os duzentos e vinte e seis Suave, de boa Esse mínimo aí que vai pra um, galera Você pode ignorar, por quê? Porque é na hora de carregamento Então aí, ó Se eu reinicio, ele bate o mínimo aí de FPS pra duzentos e pouco, tá vendo? Então você ignora esse mínimo aí de um FPS Quando aparece um FPS, tá? Ele pega mais a média, tá? A média de FPS, o máximo ali que ele bate Vamos lá então, galera Vou cortar aqui pra gente fazer a missão, né? Não interessa tanto a história E sim a hora que a gente tá jogando mesmo, né? A galera quer saber a hora que vai jogar Se vai ter algum problema Mas vocês podem ver que tudo no talo ainda A placa de vídeo tá nos seus noventa e sete por cento Realmente a placa de vídeo Tá utilizando bastante, né? Como vocês podem ver Vamos cortar aí Tem muitos cutscene aqui, né, velho? Muita coisa pra ficar cortando toda hora, meu parceiro Já vai começar aqui E a gente vai fazer a missão a partir de agora A gente vai dar um rolezinho Um rolezinho agora pra voltar lá pra Grove Street Nossa, explosão e tudo Vamos lá então, galera Bora, CJ Bora meter o pé daqui, meu parceiro Eita, rapaz Olha esses congelados aqui, galera Sabe por que acontece? Por conta do nosso HD Tá vendo a textura lá na frente demorando pra carregar? Infelizmente, isso acontece por conta do HD O SSD não tem problema nisso aí, tá? Quando vai jogar Realmente o SSD dá uma diferença muito gigante Quando você vai jogar alguns jogos que precisa de carregamento mais rápido Aí já estabiliza depois, ó Como vocês podem ver aí, ó Bora, bora CJ Eita, os caras jogando o carro pra cima de mim, meu parceiro Essa primeira parte aqui é suave Cheguemos, cheguemos Eita, sai fora, rapaz Bora, bora Vamos simbora Que os balas estão vindo atrás da gente, cara Aí, não aconteceu mais congelamento nenhum Não acredito que agora o HD tá conseguindo dar conta de carregar mais rápido Há alguns momentos, sim, que podem acontecer de congelar por conta disso O processador tá com folga, né? 40% de uso A GPU tá, sim, trabalhando nos seus praticamente limites, né? De 100% Tá nos seus 94, 93 Fica dando os picos, né? Nossa, eu pra dirigir bicicleta é fera Pra eu... É, andar de bicicleta tá complicado aqui, viu? Bora se desce pra eles acelerar um pouquinho, né? Vamos na velocidade deles, é o jeito que dá Beleza, beleza, beleza Ó, 1% low tá bugado, ó Tá travado ali, ó Vou destravar 1% low que tá bugado Aí, já era Nossa, deu ruim Deu ruim, deu ruim Sai fora, rapaz Vamos te ir embora, meu parceiro Já estamos chegando aqui, rapaziada Suave, de boa, relax Ih, tá fazendo passar vergonha O que é isso, cara? Tá metendo o louco em mim, né? História de tiração Não consigo cortar essa parte aqui, não Tô conseguindo, não Conversação deles aí, já era Já era, meu parceiro Vamos dar uma andada na cidade Vamos dar uma andada na cidade aí A gente vai conseguir pegar algum carro Fazer alguma explosão Alguma coisa acontecer Né? Aqui, ó Tem um carrinho aqui, já Entra na casa do CD aí pra continuar Ó, nós já burlando o jogo aqui, já Já era Eita, música Opa, quase Imagina se eu deixo a música Já é F-vídeo, né? Cancela o vídeo Vamos dar uma andada aqui Vamos ver se vai ter algum atraso de carregamento Por parte do HD agora Tá de boa, galera Dá pra jogar de boa Tá suave, rapaziada 130 FPS aí Lembrando que não é com esse PC que eu estou gravando Tô gravando com PC secundário Beleza? Só pra vocês estarem cientes sobre isso aí Realmente, ó Fazendo atropelamentos Optei, peguei uma arma ali Vou fazer o caos aqui agora Ai, filha da mãe, cara Como que é? Atira aqui? Não, não é você, não Não é você, não Não, não Quase que eu morro aqui Eu vou explodir o carro Deixa eu ver se eu consigo explodir o carro Tem que ser Olha, tem que mirar exatamente Tô jogando controle, tá, galera? Por isso que tá difícil aqui pra mim mirar Será que vai dar pra explodir? É, eu vou ter que bater no carro Ai, ai, filha da mãe Não, não, não Não vai deixar nem eu explodir o carro Qual foi, policial? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Não Ah, aí zoou Aí não tem como, não Aí não dá, aí não dá Beleza, rapaziada Vou tentar fazer uma explosão Além da ação que a gente fez ali Só pra dar uma olhadinha, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma arma aqui Pra explodir algum carro Vou ter que lutar contra eles aqui, hein, mano Você mesmo Toma Toma Eita, rapaz Aqui, tá de hack? Vamos dar essa arma aqui Valeu, valeu, meu parceiro Valeu Vou pegar algum carro aqui pra não explodir Ali já tava com os caras por perto É melhor nem fuçar, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo tirar desse Esse cara desse carro aqui Pô, me dá licença aí, meu senhor Quero fazer um teste aqui rapidão, beleza? Só vou ver se o seu carro explode Ô, musiquinha Fela da égua, cara Sai do carro Sai do carro, CJ Deixa a música aí Você vai me quebrar, cara Pera Pra admirar, rapaz Você tá com A mira seguindo aí, ó Não, não, não Ó, policial Me dá pistola Toma Eita, eita Calma, calma lá, rapaz Calma lá, rapaz Isso aqui tá na dificuldade alta Não é possível Não consigo nem fazer uma explosão Agaragã, bitch Esse bicho não deixa nem explodir o carro Vamos ver se eu consigo agora Explodir aquele carro que eu deixei lá Não, não, não Agora eu explodir o carro Não é possível Agora vai explodir Agora vai explodir O FPS caiu Foi pra 84 De boa Tá de boa Tá fazendo caos aqui, rapaz Nossa, morri Morri muito Não Calma, SJ, SJ Morri Tá bom, tá bom, rapaziada Era pra testar Fizemos uma explosão Fizemos um caos aí na cidade Mas tá suave Deu pra mostrar pra vocês aí Como ficou Como ficou o jogo Ficou muito bom Não teve nenhum tipo de gargalo Fora o que aconteceu Por conta do HD, né Mas por conta do processador Placa de vídeo Você não vai ter nenhum tipo de gargalo, né Que nesse sentido aí Rodou lisinho, lisinho Sem problema algum, beleza Se você tiver a opção De jogar no SSD Style No SSD E não no HD Que nem um reforço pra vocês Mas ficou desse jeito aí Na RTX 2060 Junto com o Ryzen 5600X E 16 megabytes de memória RAM Ou 16 gigabytes de memória RAM Beleza, então deixa o likezão Se inscreve no sininho Qual jogo vocês querem que eu teste O último que deu bom aí Foi o do Fortnite E tem o Injustice 2 também Vou deixar aí nos cards Pra vocês verem no final do vídeo Beleza Tamo junto É nóis E fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON